Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai, Diga o seguinte aos israelitas, Quando vocês entrarem na terra que eles dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante seis anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no sétimo ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Contem sete semanas de anos. Sete vezes sete anos. Essas sete semanas de anos totalizam quarenta e nove anos. Então façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o quinquagésimo ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O quinquagésimo ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. E ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar, que iremos comer no sétimo ano se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano e a terra produzirá o suficiente para três anos. Quando vocês estiverem plantando no oitavo ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do nono ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas. São propriedade permanente deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês. Eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre, mas sobre os seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo. Ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de Deus.